E aí E aí Bora mas aí A segunda grana completando o contrato Beleza vamos marcar então Ou eliminando Não Não penitenciário é muito ruim Vamos cair aqui no village Vamos cair aqui ó Caçada do village Ou Cadê a outra Aqui ó melhor ainda Só daqui Não 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 aqui ó onde eu marquei a caçada ali ó Foi mal é que eu não tô em casa Uma porcaria aqui gravar com esse microfone Se eu não fico quieto pra ouvir seu auto eu não escuto Eita Sou um gênio Sou um gênio Simplesmente caí me matei Pede Algo da caçada Pode matar Tá bem aqui do ladinho fácil de pegar o cara Deixa eu ver se eu consigo um colete antes Ah não vou conseguir colete aqui Tá Vamos varrer os players Vamos caçar eles tudo Vai lá pra eu pegar Se acertar o sniper tá valendo Ah não ele vai consumar agora Eu vou contigo pra filmar teus tiros também Isso vai ser muito legal Marquei nosso ponto de encontro Ah aqui tem colete peraí É isso que eu falar cê tá Não é pra ganhar mas pra morrer também tá fazendo Tem colete né Não eu já peguei Tô com dois coletes tá bom Ó ele jogou caixa de munição aqui ó É eu tô vendo a caixa piscando Ele tá bem equipado então com munição pelo menos Não ele já avançou Ele já avançou bem gente Ah acho que ele tá te caçando Melhor ainda É só que ele não tá vindo contra não Baaah ele tá no meio do negócio Isso se não for ele que viveu com dinheiro né Peraí 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 Parei Só vi a bala passando Marquei nosso ponto de encontro Vant inimigo ativo É ele deve ter ativado esse vant aí Esse vant deve ser dele Que a marcação demora Vamo 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 um par de uso pra esquerda pegar ele no centro Não fica aí junto não Vamo fechou Vamo cercar ele Nossa o cara parece um fugitivo da lei mano Fica andando não faz nada Achei, achei, achei Tá aqui na minha frente Tá aqui, tá de frente com ele Derrubei Ele já era Mentira, não era o cara, velho Tô vendo, derrubou? Derrubou Fechou Eu vi a morte, hein Nossa, ele veio pro aeroporto Esse cara é louco Tá levando aonde? Fechou A gente entrou no meio do cerco Ah, tô vendo o sniper Peraí, vai pra trás Não, aqui é de boa, tô feito aqui Peraí, na minha frente tem um urso Tem dois Um já era, um já derrubei O outro eu já tô vendo Deu, já era Que baita tiro Um derrubei na metralha E o outro derrubei no arco E aí, eu volto aí Ou se tem algum ponto Que você quer que eu caia Cara Não, pode cair No ponto que tu preferir Tô te vendo do ar aqui Ali eu fiz a limpa já Nos caras Tem do teu lado Tem do teu lado Tô vendo ele O cara tá O cara tá na árvore, mano Parado Não tem Pá, foi o cara que a gente matou Aquela hora Não consegui pegar ele Ô, que isso Tá vindo tiro da onde? Ai, caraca Viu de trás? Cadê esse cara? Ah, fala sério Pegou Carrinho pra fugir Aonde? Aí mesmo O cara do caminhão? É, o cara do caminhão ali Pegou Fugiu Fugiu Sem graça Nossa Ah, preciso de munição Cadê? Nossa senhora De onde é que tiram tanto vant? Sem noção Entendi Da onde é que tiram tanto vant, velho? Os caras chamam um atrás do outro Ah, matei o cara lá na torre Boa Matou ou só derrubou? Derrubei, mas Creio que não tem ninguém pra levantar ele lá Ó, ficou olhando esse tiro agora Ficou olhando Peraí, peraí Fica aí, deixa eu ver Vai, pode disparar Não, não precisa olhar a morte Não precisa olhar pra mim Sim, sim Eu tô olhando pro cara lá em cima Que tu vai matar Não, não Tem três lá Tô só esperando o certo Pegar o cara certo Ah lá Ah, ele pulou, vagabundo É Tem tantas opções Ali, 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 ali Tô descendo aqui Tô descendo aqui Tenta pegar aqui Tenta pegar isso aí Ó, outro aqui, ó Inimigo Peraí, peraí Você viu, viu? Ah, não Já entrou aqui na nossa área Peraí, vou ver se ele vai cair aqui embaixo Ó, entrou embaixo Derrubei, derrubei Esse já era Esses caras que me denunciam Acham que eu sou hacker, mano Que tiro, velho Sério? O cara te denunciou? Não, não denunciou Ó, ó esse, ó O inimigo entrou aqui na área Sabe por quê? Foi muito improvável, mano Você marcou o cara pra mim Que tava fixo, né? Sim, exatamente Eu matei o que tava caindo O Mateus Ó, fica comigo, ó Tá na vida, tá na vida Você tinha marcado Eu tava parado É o Mateus Que tava caindo Ah, me pegou Putz Enfim, deixa eu ver o sniper aí Dá o lanço aí, vamos ver Babou, é rápida pra recarregar Não, não Ela é foda E assim O tiro dela é forte Não é igual o da carvinha Que se ele tá doido Ó, entendeu? Ó, tem gente pra cá Veja o movimento Ih, tá perto Não tá longe O tiro tá moendo ali Peraí então No lugar de secção, ó Certeza ali? É, foi onde eu vi eles Correram já Marquei é complicado Marquei é complicado Vai, ele abre o paraquedas Muito pertinho do chão Isso na verdade Não tem nada a ver, né, velho Ou, isso, eu vou É, passa esse endereço Que eu vou comprar um fone novo Eu vou mandar pra cima Ah, velho Eu não tô em casa, caramba Eu tô gravando com Eu tô gravando com o que dá aqui Por enquanto Nossa, olha o cara bem pertinho Aqui, velho Vamos lá Vamos lá que o cara Tá muito perto Segui a gente se aproximar Não, não tô Eu não levei o fone Peguei emprestado Ah, tem Outra Tem três deles aqui Aqui eu acertei um Ah, então ele deve ter derrubado Com essa sniper aí Eu já tinha acertado ele Eu vou cercar Que vai vir o outro deles aqui Pronto Só finalizar Morreu Se matou Só que ele tava em junto Tem mais um deles aqui Eles estavam em dupla Toma Oh, eu tava com arco Adoro arco Ah, não Era tu Não, achei que era tu que tava com arco Mas não era Era o cara que a gente matou Ó, aqui, aqui, cai aqui Cai aqui, cai aqui Cai que tem gente ali Isso, no ponto amarelo ali Tem gente dentro da casa Ó, desce o rio Inimigo marcado Não tô enxergando ele Ah tá, ele tá correndo por dentro aqui Tá Perfeito, perfeito Não caiu Agora ele cai Deu Porra, velho Trabalho de equipe Tá do caralho, meu Acerta de longe Vai lá O outro só fica fugindo Ah, ele pegou, 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 pegou Pegou de sniper Filho da mãe Aonde? Ah, veio lá do aeroporto Atacando, ô tio Ih, rá Então, hoje à tarde A gente jogou uma partida É... Não vou citar o nome, tá? É... Todo mundo quieto, cara Aqui, vai junto, vai junto Ah, não deu tempo de disparar Ih, me pegaram da onde? Eu nem vi É de algum lugar aí Eu não vi da onde Matei, matei Ai Ó, tá lá indo, cara Não, não Em cima da casa eu matei Pera aí, eu tô botando colete Que eu tô mal aqui das pernas Caraca, velho Quinto lugar, hein Só nós dois Beleza Vou finalizar aqui Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí